Sem falar das várias e várias reclamações que a gente recebe quase diariamente a respeito dessas motos barulhentas. A Polícia Militar realizou entre os dias 20 e 26 de fevereiro a Operação Duas Rodas em Silêncio, que visa a apreensão de motocicletas irregulares, principalmente com descargas Cadron. Aqui no quartel da Polícia Militar a gente pode observar que várias descargas foram retiradas dessas motocicletas pelos próprios proprietários. Só assim eles poderiam retirar as suas motos aqui do quartel da Polícia Militar. Essa motofã está ainda com a descarga no local. Ela é uma das motocicletas que o proprietário ainda não buscou a Polícia Militar para retirá-la daqui. Quem dá detalhes dessa operação é o comandante da Polícia Militar aqui em Tailândia, Major Correia. Isso, no último dia 20 até o dia 26 nós iniciamos essa operação. E detalhe, no passado nós já fizemos isso várias e várias vezes. Iniciamos essa operação, onde nós recolhemos para o quartel cerca de 30 veículos, incluindo aqui em Palmares, onde todas foram auferidas com o decibelímetro que nós temos e todos passavam dos 100 decibels. E isso prejudica bastante a saúde da população. Nós entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, onde todas elas serão feitas o procedimento ambiental e, após isso, serão levadas para a destruição. Tudo dentro da lei, tudo regulamentado, conforme mantivemos contrato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sem falar das várias e várias reclamações que a gente recebe quase diariamente a respeito dessas motos barulhentas, que importunam, perturbam o sossego alheio. A partir do momento que a gente intensifica a fiscalização nos veículos de duas rodas, a gente inibe as desordens, inibe os assaltos, porque, como a gente bem sabe, a maioria dos assaltos, aliás, a grande maioria, 95%, ocorrem de motocicletas ou de motocicletas. Não tem jeito. Os mediantes utilizam esse veículo para fazer os roubos aqui no município. Então, quando a gente bate em cima disso, com certeza absoluta, inibe bastante a ação delituosa desses criminosos.